Olá, já estamos no ar com o governo agora. Quase 9 milhões de idosos já foram vacinados contra a gripe no Brasil. Do Rio de Janeiro, o repórter Igor Santos tem as informações. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 8 milhões e 700 mil idosos já se vacinaram contra a gripe. Esse número representa 42,12% desse segmento da população. Em relação aos trabalhadores da saúde, 1 milhão e 700 mil já estão vacinados. A campanha começou no dia 23 de março e vai até 22 de maio. A meta é atingir 90% da população idosa. Aqui no Rio, por exemplo, esse número está em 84,6%. Já os caminhoneiros e os portuários terão prioridade na vacinação contra a gripe, assim que encerrar essa etapa que vacina os idosos. O anúncio foi feito pelo ministro de Infraestrutura, Tarciso Gomes. A explicação é que essas duas categorias seguem trabalhando em todo o país. É importante reforçar que a vacina contra a gripe não tem eficácia contra o coronavírus, mas ela vai auxiliar os profissionais da área da saúde por pelo menos dois motivos. Um é a exclusão do diagnóstico para a covid-19, já que os sintomas são bem parecidos. E o outro é a redução da procura por serviços de saúde. Do Rio de Janeiro, Igor Santos para o governo agora. E para reforçar o combate ao coronavírus no Paraná, o Hospital Ministro Costa Cavalcante, que é mantido pela usina hidrelétrica de Itaipu, está habilitado a fazer testes rápidos para detectar a covid-19. O hospital tem um estoque de 90 kits para diagnóstico e capacidade de fazer até 480 exames por dia. Os testes só serão feitos a partir do encaminhamento da Vigilância Sanitária de Foz do Iguaçu e de municípios da região. O hospital conta ainda com uma ala exclusiva para atender pacientes com covid-19, incluindo unidade de terapia intensiva. O diretor do hospital explica como esses testes rápidos vão agilizar o tratamento dos pacientes que tiveram confirmação da doença. Ter o resultado, saber se aquele paciente é portador ou não, se ele está doente, se ele está com coronavírus ou não, modifica todo o manejo dos médicos e da equipe que está assistindo a esse paciente. Essa é a grande vantagem. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau.